Olá pessoal, boa tarde, é Léo Tito, do canal Léo Tito, mais uma encomenda chegada do Mercado Livre, vou abrir, esse vídeo aqui é só uma forma também de eu me garantir e que a encomenda chega bem, tá lacradozinho, ó, pra observar, sem nenhum amassado, tá intacta, o lacre tá ok, tá ok, e aí agora eu vou fazer a abertura pra ver como é que chegou a mercadoria, se realmente veio o que eu pedi. Antes de mais nada, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no meu canal, me incentivo, me ajude a divulgar os meus vídeos. É, isso aqui, a princípio eu não precisava uma caixa desse tamanho, pelo que eu pedi, ó, aqui ó, realmente veio o que eu pedi, aqui ó, cápsula de alho, óleo de alho em cápsula, ó, tem 120 cápsula, lacrado, tá lacrado, ao invés de você estar comendo alho, essas coisas já vem cápsula, ó, pronto, deixe seu like, se inscreva aqui, serve pra várias coisas, o alho 120 cápsula, ó, pronto, deixe seu like, se inscreva aqui, serve pra vocês, inscreva aqui,